Agora eu vou ler um poema da nossa amiga minha, da Galafira, Marta Cortesão, que, como ela já disse, ela é manauara e mora na Espanha. O poema chama-se Aos Abotres. A esse caos que me consome e esta dor que me dilacera por dentro, ah, desafortunada Prometeia, agora te entendo. Herdei teu precipício, agonia e desespero. Contudo, nego-me ao desencanto da vida. Erguerei meu fio de voz para ecoar meus silêncios. Cantarei aos agoses abutres, enquanto cozo terrível dor. Palavra a palavra no fogo roubado, no fálico limpo divino. E servirei meu fígado temperado com pecado e fina prataria. Muito obrigada.